A violenta colisão frontal aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira na BR-158, próximo ao posto Bom Retiro entre Pato Branco e Coronel Vivida. Com a violência do impacto, o carro, um veículo Fiat Siena e o caminhão pegaram fogo, sendo completamente destruídos. E, infelizmente, o jovem condutor do Siena, prensado nas ferragens, morreu carbonizado. Foi identificado como Felipe Watterkemper, de 22 anos de idade. Felipe provavelmente estava se deslocando para o trabalho quando a colisão ocorreu. As causas são desconhecidas, mas a neblina pode ter atrapalhado a visibilidade naquele horário da madrugada. O motorista do caminhão não se feriu gravemente porque conseguiu sair do caminhão em chamas, mas foi encaminhado à UPA. Os bombeiros tiveram muito trabalho para a retirada do corpo da vítima dos escombros, precisando utilizar um guincho para remover o veículo que ficou prensado embaixo do caminhão. Com mais informações, ficamos sabendo que eram dois veículos e que os dois estavam pegando fogo aqui próximo ao posto Bom Retiro. Ao chegar aqui, nos deparamos com essa cena, o carro embaixo do caminhão, fora da pista de enrolamento e o motorista do caminhão saiu fora do caminhão e o motorista do carro pequeno ficou preso dentro do carro, morreu carbonizado. A Polícia Rodoviária Federal fez o monitoramento do trânsito e registrou a ocorrência. Peritos do Instituto de Criminalística fizeram levantamento no local do acidente. O Instituto Médico Legal removeu o corpo para liberação aos familiares.